No coração de Porto Alegre e com os olhos no futuro. Nascemos da missão de cuidar de vidas. Crescemos com a busca incansável pela excelência. Inovamos pelo compromisso com o bem mais precioso. A saúde. Somos pioneiros em procedimentos complexos. Rompemos barreiras com a tecnologia de ponta. Exploramos novos horizontes. Nos tornamos referência. Mas nunca estivemos sozinhos. Os avanços que nos trouxeram até aqui foram impulsionados pelas milhares de pessoas que cruzaram nosso caminho. Somos uma parte de muitas histórias. E nossa história tem muitas vidas. Somos o passado que nos fortalece. O presente que nos desafia. E o futuro que nos inspira. Há 220 anos, somos a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. O presente que nos próximos anos, somos a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre 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 de Porto Alegre. E o futuro que nosWelcome Soumães Unidos e carnês com o porto Alegre de 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 Porto Obrin.